Música Fala galera, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Léo Francisco Tá começando mais um Cadê o Léo? Só que hoje o programa é especial, a gente vai começar falando de Oscar Isso mesmo, durante todo o mês de fevereiro, aqui no Cadê o Léo E lá também no Minha Mente Estranha do nosso parceiro Alan Barbosa A gente vai falar um pouquinho sobre os filmes Toda semana vão ter dois vídeos especiais, um vídeo no canal do Alan e um vídeo aqui no meu canal Falando sobre Oscar Aqui no Cadê o Léo, os vídeos são todas as sextas-feiras Então, pra começar, a gente resolveu preparar pra vocês um material super especial Uma das grandes novidades nesse Oscar é a presença do Brasil na categoria de melhor animação É isso mesmo, é a primeira vez que um longa metragem de animação brasileiro, 100% brasileiro, é indicado Nós já tivemos um brasileiro sendo indicado, o Carlos Saldanha, quando ele tava dirigindo a franquia Rio e a franquia Era do Gelo Mas agora temos um longa metragem totalmente produzido no Brasil aqui no Oscar E eu estou falando do Menino e o Mundo, que ganhou o mundo e tá no Oscar Pra começar o primeiro Cadê o Léo de especial Oscar 2016 A gente bateu um papo super legal com o diretor do filme, o meu amigo Ale Abreu Que vai falar um pouquinho sobre a emoção dessa indicação E vai falar um pouquinho sobre outras coisas do animado Então a gente vai conferir agora o nosso primeiro especial do Cadê o Léo Oscar 2016 Vamos lá? Léo, não esperava até o dia anterior Eu sempre tive muito o pé no chão com essa coisa de Oscar A gente sabe que é uma guerra da indústria, uma guerra onde esses grandes filmes Eles têm uma grana, eles têm um orçamento específico pra campanha do Oscar Que muitas vezes é o triplo do que eu gastei pra fazer o meu filme Mas eu estive lá em Los Angeles trabalhando a promoção do filme durante uma semana Pro lançamento dele nos Estados Unidos em dezembro E descobri, então, quanto é mais difícil do que eu pensava Ali eu botei os pés na tela e falei, olha, é muito difícil essa indicação sair Aí eu fiquei tranquilo, eu falei, bom, a gente tá aqui entre os 16, já é legal É legal ter, assim, esses distribuidores, as GKids, trabalhando pelo filme São grandes distribuidores de cinema independente, de animação nos Estados Unidos A gente tá numa boa casa lá Assim, então eu falei, bom, eu vou ficar tranquilo, né Mas, assim, ciente de que as chances, assim, é 5% Só que no dia da indicação eu amanheci, assim, com uma intuição muito forte Não dormi direito e amanheci, assim, com a sensação de que a gente ia ser indicado Eu tinha certeza de que a gente ia ser indicado Eu não ia falar pra ninguém, porque eu ia passar por, ah, você tá sendo, sei lá, metido de dizer Mas, assim, eu tinha a tranquilidade, assim, de que, não, como sei, eu tava sozinho Numa casa na Serra da Mantiqueira E foi muito tranquilo, assim, eu liguei o... eu vi ao vivo na internet, meio falhando, assim E aí, quando anunciou, o menino foi o segundo, foi Anomaliza, depois o menino Aí, ficou, deu um branco, né Nem fiquei sabendo quem eram os outros três, né Eu sabia que era Anomaliza e o menino E aí, enfim, acho que é natural, né, assim, uma coisa meio... eu não queria acreditar que era Acho que vocês estão falando dos que não vão, né Olha, acho que é com mais esperança do que nunca, assim, né Acho que o grande... a grande mensagem universal desse filme É justamente parte desse menino, né De olhar pro mundo, mas com um olhar de profunda esperança, né Assim, de profunda crença de que é possível as coisas mudarem De que é possível ser diferente Acho que a mensagem da criança é essa, né Isso traz uma esperança profunda de que a gente possa criar coisas diferentes Até um mundo diferente, por que não? A loucura de se imaginar um mundo diferente O mundo não precisa ser assim, porque sempre foi assim Isso é uma visão muito adulta, né Então, eu acho que o fato do filme ter por si só galgado seu espaço, né No cinema mundial e culminando com uma indicação numa festa, numa premiação da indústria Me enche de esperança de que as coisas possam mudar De que as coisas possam mudar pra animação De que a gente possa ter filmes cada vez mais diferentes Porque as pessoas desejam coisas diferentes, né É verdade Você vê que cada vez mais isso tá se rompendo, né Quer dizer, eu acho que é a tendência A gente já enxergava essa... Quando eu comecei a realizar O Menino e o Mundo Era como a gente conversou, muito padronizado Hoje eu nem consigo mais ter esse discurso Porque é tudo tão padronizado Era padronizado As coisas tão mudando E o Menino faz parte dessa mudança Não, eu não me arrependo de nada Assim, a produção seguiu do como tinha que ter seguido Em algum momento passou pela minha cabeça Porque eu achei que pudesse ficar interessante O fato da forma do Menino Tão simples em 3D Mas eu acho que o filme foi feito Da maneira que ele tinha que ter sido feito Olha, o Menino surgiu de... É difícil precisar quando é que o filme do Menino aconteceu Porque foi um processo tão degradê, assim Que foi acontecendo Mas é muito simbólico O dia em que eu encontrei o desenho desse menino Um rabisco Num dos meus cadernos de anotação Do canto latino Que era o do Animadoc que eu tava realizando Quando eu vi esse menino Ele me deu um estalo Parecia que ele tava ali me chamando Pra conhecer a história dele E aí o fato desse menino ser um rabisco Já dizia tanto, né Tanto desse filme que a gente queria fazer Ele já trazia ali uma urgência Um caráter de urgência Uma personalidade Dessa urgência de dizer algo Quase um panfleto Urgente como esse panfleto Que eu tinha pesquisado Nas músicas de protesto Então ele tinha uma coisa assim Meio tosca Mas que isso já dizia tanto, né Já era uma vontade de ser contramão De nascer diferente Dessa padronização da animação, né Assim, foi pra esse menino Que eu dei a minha mão E a partir daí Tudo que eu fiz foi tentar Me colocar ali muito próximo dele Talvez por isso eu digo Que esse menino sou eu Mas me colocar muito próximo desse menino Do olhar desse menino Diante do mundo E encontrar a história dele Influências assim Do cinema Ao longo do processo do menino Eu acho que o trabalho de animação Foi onde eu fui conhecendo mais O trabalho do Miyazaki Acho que tem alguma coisa de influência De um certo universo Miyazakiano Mas principalmente do respeito Com que o Miyazaki tem Pelo universo infantil E aí o trabalho do Tarkovski Andrei Tarkovski O cineasta russo Que eu fui descobrir também Ao longo do processo do menino Mais Fui mergulhar E aí eu fui ler os livros Do Tarkovski E ver de que forma O Tarkovski se relaciona Com a construção Do cinema E me identifiquei muito Com o jeito dele Eu acho que acabei absorvendo Muita coisa Como um espelho mesmo Tem até uma das cenas Que eu fiz no Menino e o Mundo Que é uma homenagem Ao trabalho do Tarkovski Que é aquele momento Em que a gente está Na cena final Em que uma câmera cruza Lentamente por uma janela Aquele tempo O uso da janela Como esse espaço simbólico Para se Passar para um outro tempo Isso é muito Tarkovski Aquela coisa de ter Uma gotinha De água O som de uma gota Pingando no ambiente Isso é muito Tarkovski Então ali Aquele momento final É muito Tarkovski Para mim Essa homenagem Acho que Desse grande artista Eu sou muito fã Dos filmes da Ghibli Os últimos Mesmo os últimos Filmes que eu nem achei Que foram tudo isso O último filme do Miyazaki Eu não fui tão fã Mas sou muito fã Do trabalho deles Apesar de eles fazerem Uma animação Mais clássica Eu não gosto tanto Dessa coisa muito Mas assim Vem de uma De uma De uma cultura A gente sabe Mas eles são Incríveis Quando te levam Para um universo Tão diferente Eles fazem você Mergulhar naquele universo De uma maneira Tão forte Isso é muito encantador Tem muitos Eu não consigo te dizer agora Mas os filmes franceses Tem muitos filmes Ernest Celestini É um filme encantador Aí você tem O Song of the Sea O filme do Tom Moore É um filme muito bonito O filme do Takahata É um filme incrível Tem muita coisa O crescimento O tempo todo Cada dia melhor A gente está A cada ano que passa Não tem um ano que eu falo Poxa, agora o Brasil recuou A gente está sempre evoluindo Sempre conquistando Fico muito feliz De poder participar De tudo isso De ser uma voz Mais uma voz É uma história construída De muitos braços De muitos colegas animadores Que estamos nessa jornada O Imortais é um novo filme do Luiz Então a gente tem o Viajantes do Bosque Encantado E os Imortais E a gente pretende Foi um grande encontro Para mim Estou muito feliz De ter o Luiz O Bolognese e a Laís Bodanski Comigo nessa jornada São queridos São grandes amigos Transformam em grandes amigos Em pouco tempo Estamos juntos nessa viagem De fazer esses dois filmes Eu vou contribuir Da maneira que eu puder Com Os Imortais O Luiz ainda vai começar o roteiro Este ano E este ano Eu faço o Animatique Dos Viajantes do Bosque Encantado Então assim Eu sei que ele vai contribuir muito Já estão contribuindo O Luiz leu A primeira versão do roteiro Dos Viajantes E me contou A visão dele Do filme Já foi para mim Já me botou Num outro lugar E eu acho que eu também Vou contribuir com o filme Os Imortais Da maneira que eu puder Viajantes Contam a história De duas crianças Perdidas numa floresta São crianças inimigas Crianças bicho É um urso E um lobo E elas se encontram Num lugar ali neutro Para descobrir Que podem ser Que são iguais Que podem ser amigos E aí gostaram Na entrevista O Alex sempre é essa simpatia Quando bate papo com a gente Ele conversou com a gente No dia seguinte Que ele recebeu a notícia Que o animado dele Tinha sido indicado Para o Oscar E a gente separou Os melhores momentos Dessa entrevista Para vocês Mas não vai parar por aí Durante todo o mês de fevereiro A gente vai fazer Um especial super legal Sobre o Oscar Aqui no nosso canal E também no canal do Alan Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esquece de clicar em gostei E compartilhar Para os amigos Que ainda não conhecem O Menino Mundo Que é uma animação Que merece ser vista Então vocês não podem Deixar de conferir E curtir A nossa maratona de Oscar Porque a gente vai comentar Muita coisa ainda Durante esse mês Enquanto o Oscar não acontece Tá bom? Eu vou ficando por aqui A gente se vê na próxima Tchau 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 Tchau